Pessoal, olha só que bacana, eu estou aqui na tela do meu computador em uma lista de cupom de desconto da Centauro Atualizado. Esse aqui é o site do Cupom99, Cupom99 é um site de cupom de desconto parceiro da Centauro. E eu vou deixar o link dessa lista de cupom Centauro na descrição do vídeo. Está o link dos cupons da Centauro Atualizado, o link também está no comentário fixado. E no comentário fixado, além dos cupons de desconto Centauro, vou deixar o link de cupom de desconto de loja bônus. Que são os cupons da Netshoes, Nike, Adidas e Foot Fanatics. Cupom99, que é um site de cupom de desconto, não só parceiro da Centauro, mas também parceiro de outras lojas da internet. E por isso também, eu vou deixar para você, no link da descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto da Centauro Atualizado, ofertas, promoções. Também cupom de outras lojas da internet. Então, aqui na lista, galera, de cupom de desconto Centauro, você pode pegar até 80% de desconto nos itens da Black Friday. Para pegar cupom, clica em ver cupom, ativa o cupom no teu carrinho, tá? Se eu clicar em ativar oferta aqui, na oferta eu vou ser redirecionado para o site oficial da Centauro. E aqui eu consigo as melhores promoções da Centauro, certo? Muito produto na promoção, muito mais barato, muito desconto, tá, galera? E é isso aí, galera. Todos os links que você está buscando de cupom de desconto Centauro, cupom de desconto de loja bônus, grupos do WhatsApp e do Telegram. Link da descrição e do comentário fixado. É só clicar, beleza? Esse é um vídeo rápido, direto ao ponto, sem enrolação, para te ajudar. Qualquer dúvida em relação ao vídeo, comenta aqui abaixo que eu estarei te respondendo. Então, deixa o likezão, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e tamo junto!